Fala galera, estamos aqui na maravilhosa Praia do Morro em Guarapari no Espírito Santo e hoje para testar a teoria que muitos me pediram aqui nos comentários. Vários perguntaram, o macete que saiu em diversos sites aí pela internet de como chocar um Porygon ou Snorlax em ovos de 5 ou 10 quilômetros, é verdadeira ou não? Isso é o que vamos testar no episódio de hoje. Então já está aqui tudo preparado, temos um ovo que está zerado de 5 quilômetros. O que vamos fazer hoje, está chuviscando um pouquinho, vamos dar uma caminhada geral pela praia, vamos chegar a 2,5 quilômetros pelo menos. Como funciona essa suposta teoria? Você precisa de pelo menos 2,5 quilômetros caminhados neste ovo de 5 quilômetros. A partir deste momento você vai evoluir 3 pokémons do tipo normal, não pode ser normal flying, o exemplo do Pidgey, tem que ser normal apenas. Então vamos pegar 3 ratatás, vamos evoluir e depois continuar com a caminhada. Quando este ovo chocar, supostamente teremos um Porygon. E como o Porygon é o único pokémon que me falta na Pokédex, será um episódio muito épico. Então galera, se isso funcionar, vai ser demais. Se não, como já sabem, aqui no canal o intuito é testar todas as teorias. Eu não quero trazer nenhuma confirmação sem antes eu poder testar. Então fiquem ligados que o episódio vai ser bem legal. Então pessoal, vou aproveitar esse vídeo de hoje para mostrar a vocês algo a mais. Muitos me perguntam diariamente aí nos comentários, aqui está o jogo aberto, como que eu choco ovos de carro. Porque muitos já tentaram fazer isso e falam, nossa Douglas, a distância não conta, não tem jeito. Primeiramente galera, aí tem duas opções. Se você tem um carro que é automático, olhem só, eu não preciso ficar passando marcha, nada. Eu ponho no D e deixo ele direto. Ele mantém a velocidade em aproximadamente 10 km por hora. Então a gente está andando em uma rua bem abandonada, a 10 km por hora, os ovos chocam que é uma beleza. Se você não tem um carro automático, você pode engatar até a segunda e deixar ela engatada e depois ele vai com uma pré-aceleração que o próprio carro tem. Então essa velocidade é ideal. Mas aí você fala, ó, eu não quero ficar forçando o carro em velocidade baixa. Como que funciona essa sincronização de distância? O que você pode fazer? Então vamos acelerar um pouquinho, olhem só. Você vai, pode ir seguindo aí no minimapa também, eu só não posso ficar olhando para a tela. Mas você vai até uma distância, anda aproximadamente uns 40, 50 segundos. Não precisa nada mais que isso. Chegou naquele local, aproximadamente aí uns 150 metros, ou seja, um quarteirão e meio, pare o veículo. Espere dar um minuto. Como que funciona a sincronização de distância? Ele vai contar a sua distância a cada um minuto no jogo. Então ele vai marcar o ponto que você está agora, e daqui a um minuto ele vai marcar um novo ponto. Se esse ponto for menor do que 150 metros, ele vai te dar toda a distância integral. Só que ele não mostra aqui de uma vez, ó. Vou mostrar a vocês. Quando você entra em Pokémon e passa para a direita, ele está aqui com um quilômetro, 0.98. Ele não mostra esses 150 metros que eu andei agora. Ele vai somar a distância e a cada 4 minutos ele atualiza aqui. Então vai somar esses 4 pontinhos. Ele pode somar de uma vez 600 metros. Então galera, o que vocês fazem é isso. Para o carro e anda. Ou deixa ele constante. Está pré-engrenado, deixa ele indo. Fico apenas me preocupando com a estrada. Se passar alguém na frente, ver algum carro do lado e etc. Então, essas ruas assim, bem mais abandonadas, entre aspas, são difíceis em cidades grandes. Mas cidades pequenas têm suas vantagens. Apesar de ter menos Pokéstop, você tem ruas mais desertas. Só que não escolha uma rua completamente deserta, pois é muito perigoso. E uma outra recomendação ou instrução que muitos me perguntam também. Douglas, como você faz para gravar a sua tela do Pokémon GO? Espera aí, tem dois Pokémon aqui. Vamos aproveitar e capturar já, né? Vou encostar o carro, que aí eu já vou explicando a vocês também. Como você grava a tela do Pokémon GO aí do lado e ao mesmo tempo grava essa câmera? Eu tenho no meu celular, e por isso que eu comprei um Android, antes eu utilizava só o iPhone. No celular, um gravador de tela, que se chama AZ Screen Recorder. Ele tem uma versão paga e uma versão gratuita. A versão paga tem apenas umas opções extras de facecam, que é uma câmera frontal, mas com a versão gratuita, pessoal, você já está muito bem, não precisa se preocupar mesmo. Então, pode baixar aí no celular de vocês, AZ Screen Recorder, e vocês vão conseguir também fazer essas gameplays aí no celular de vocês. Um outro conselho que eu quero dar a vocês também, que pensam em futuramente fazer gameplays de Pokémon GO e etc, e até mesmo o porquê eu aqui no Brasil normalmente não faço muita gameplay andando na rua. Pessoal, infelizmente, alguns equipamentos para gravação, microfone, celular e etc, além de chamarem muita atenção, não são baratos. E aqui no Brasil, é perigoso realmente. Primeiramente, já ficar andando, olhando o celular, já é perigoso. Imaginem olhando o celular, com outra câmera, filmando, com o microfone e falando. Então, chama muita atenção, qualquer pessoa ao redor vê o que você está fazendo, e pode ser um incentivo a você ser roubado. Eu entendo que outros países, Estados Unidos, Canadá e etc, não são tão perigosos. Então, com certeza, eu teria muito mais facilidade em gravar esse tipo de gameplay. Agora, estou planejando, para você que é do estado do Espírito Santo, já daqui uns dois ou três finais de semana, ir lá na Pedra da Cebola. É um local mais seguro, tem guarda, tem tudo. Então, com isso, eu posso gravar gameplays mais diferenciadas. De qualquer maneira, a gente tinha dado uma parada com gameplays no canal, eu estava muito mal. E quero agradecer a todos vocês, que realmente estiveram aí comigo. Porque muitos me desejaram melhoras, não consegui responder todo mundo, realmente não deu, foi muita mensagem. Estava bem ocupado, estava passando mal. Então, realmente, galera, a diarreia, vômito, febre, estava bem pesado. Mas estamos de volta e, possivelmente, hoje ou amanhã, eu ainda vou tentar trazer uma live bem legal de pergunta e resposta. Vocês podem me perguntar o que quiser, a gente tenta tirar suas dúvidas e também aquelas sugestões para jogos futuros aqui no canal. Aí você me pergunta também, Douglas, o seu canal é de Pokémon, por que você vai falar de outros jogos? Porque o Pokémon GO não tem como jogar se não for fora de casa. E nos dias que eu estiver mal? E nos dias que estiver chovendo? E nos dias que a gente quiser algo diferente também? Porque, além do Pokémon GO ser um jogo que tem muito potencial a crescer, ele pode, do nada, acabar. E a gente não quer acabar com o canal. Então, vamos trazer outros jogos de sua sugestão para melhorar ainda mais o conteúdo aqui do canal. Então, vamos ver como está a distância desse nosso ovo. E está com um quilômetro e 52, olha lá. Então, galera, olha que massa. A gente estava com 0.98 e eu andando apenas no automático aqui no carro já sincronizou para 1.52. Então, no total, foram 540 metros de diferença. O máximo que você vai conseguir em 4 minutos são 600 metros, porque existe uma limitação de velocidade. se você passa desses 150 metros por minuto, ele lê como muito rápido e não conta a sua distância. Então, está contando bem direitinho. Vamos continuar e quando chegar a 2.5, aí a gente vai fazer as evoluções e depois vamos até o chocamento do ovo. Vamos continuar a gameplay. Olha que massa, galera. Andando por aí, pela praia, do nada aparece um Cloyster. Beleza. Não é dos melhores Pokémon, mas o Cloyster, se você ainda não sabia, é perfeito para atacar Dragonite. Se ele tiver ambos os movimentos do tipo gelo, vai ser muito bom para que eu possa matar Dragonites em ginásio. É possível matar um Dragonite de quase o dobro do CP desse Cloyster. Se ele tiver, obviamente, os ataques corredos. Então, vamos capturar. mesmo que não seja. É um Pokémon bem legal de se ter. Então, é claro que eu quero, né? Vamos ver o que vai dar aqui. E o Cloyster não quer ficar. Aí você pode me perguntar também, por que você não usa Ultra Ball? Porque as Ultra Ball, eu guardo realmente para Pokémon que vale a pena. O Cloyster não é um dos que eu considero valer a pena. Se você ainda não viu, teve um Venossauro. Para isso, realmente, não valeria a pena. Que eu gastei 66 Ultra Ball. Foi muito épico. Existem Pokémon dificílimos de capturar. Só fiquei feliz que ele não fugiu. Imaginem só, utilizar 66 e o Pokémon fugir. Aí realmente dá muita raiva. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o episódio futuro de 15 Arremessos Excellent em um dia. Fiquem ligados que vai estar bem legal. Olhem isso também, galera. Ice Shard e Hidropump. Não é o que eu queria, mas aí agora aparei Espírito Santo. E olhem essa Stardust. Estamos quase chegando no 1 milhão de Stardust. Quando chegar, vai ter outro episódio muito épico. Vamos dar power up em vários Pokémon diferentes. Então, se você é novo no canal, vale a pena se inscrever, deixar o joinha, que o conteúdo vai ser muito massa. Tá aí, galera. Conseguimos passar de 2,5 km. Estamos aí na metade do ovo, mais ou menos, 2,6 km. Então, agora é hora das evoluções. Então, vamos escolher aqui. Vamos em Pokémon. Ratatá. Ratatá. E tá aí. Vamos evoluir. 3 Ratatás. E pela teoria, no que o site, isso aí tudo, se você ainda não sabe, começou em um site espanhol. Pelo que ele falou, tem que ser no mínimo 3. Você pode fazer 50, 100, o que quiser. Mas no mínimo 3, apenas do tipo normal. Então, vamos olhar aqui. Tem um Ratatá. E a evolução também precisa ser normal. Então, tá aí. Normal para normal. Vamos no Ratatá. Oh, não é isso que eu quero, não. Vamos lá. Evoluir. O Ratatá. E vamos depois ao segundo Ratatá. O terceiro Ratatá, né. Esse é o segundo. E galera, se vocês ainda tem dúvidas sobre o de 10 km, a teoria é a mesma para o Snorlax. Falam que quando você passa de 2,5 km. Peraí, passou um ônibus. Falam que quando você passa de... 5 km no ovo, ou seja, no Snorlax, no caso, um ovo de 10 km, você já pode começar a fazer suas evoluções. Do mesmo jeito. Três evoluções. Para que não tenha erro, também ninguém fique comentando nada, uma outra coisa que eu quis me assegurar, que não tivesse mais nenhum ovo aqui no menu de ovos. Então, eu limpei todos. E também, eu não estou pegando nenhum PokéStop, nada, para ninguém falar que isso está interrompendo a gameplay. Então, está aí, a mesma incubadora, o mesmo ovo. Agora, vamos dar sequência na caminhada dele e ver o seu progresso e ver no que dá. Evoluímos três normais. Se vir um Porygon, cara, eu vou ficar muito feliz. Então, vamos lá para a gameplay e continuar a caminhada. É, pessoal, estamos chegando na reta final. Olhem aí, vamos conferir. Pokémon, 4.8 km já neste ovo que pode ser o Porygon. Independente do resultado, eu tenho algumas informações muito importantes para passar a vocês depois que esse ovinho chocar. Então, vamos continuar no aguardo e também vou mostrar o que apareceu no meu ovo de 10 km. fiquem ligados e vamos continuar a nossa caminhada por aí. Agora, pessoal, a qualquer momento o servidor vai sincronizar. Olhem aqui, o ovo está com 4.95. Então, 5 metros só. Isso aí, qualquer sincronização aqui, ele já vai contar esses 5 metros e o ovo vai chocar. Mas, se você está perguntando da onde veio esse boné, pessoal, no vídeo passado eu expliquei. Estamos criando uma loja do Time Geo Oficial vai ter produtos de todos os 3 times e vai ter outros itens de Pokémon, provavelmente carregadores portáteis. Vamos tentar trazer tudo o que vocês querem para jogar Pokémon GO. Mas, não vai ficar limitado a Pokémon GO. Todos os outros jogos que a gente cobrir aqui no canal também vão estar lá na loja. É uma maneira de você se vestir com produtos de qualidade. Olhem só a qualidade do boné. Sério, pessoal, fui muito bem escolhido e por um preço bem mais barato do que qualquer outro que você encontrará no mercado. Então, com certeza vai valer a pena e olhem aí, chocou o nosso ovo. Vamos ver, hein? Será que é Pórigo? Estádio. Então, pessoal, agora deixa eu explicar uma coisinha a vocês. Eu vou mostrar o mesmo que eu fiz com um ovo de 10 quilômetros e vou aqui nos recentes. Pokémon, recente, e vou mostrar algo bem interessante. Olhem aqui embaixo. Essa sequência aqui foi uma sequência de nove ovos para limpar isso para que eu pudesse fazer essa gameplay. Dá até para você verem pela data que foi realmente hoje, 3 do 10, e veio um Hitmonlee. Aos 5 quilômetros deste ovo, eu já tinha feito também as três evoluções. Mas por que alguém vai inventar uma teoria dessa para botar em um site? Primeiramente, pessoal, já ouviram aquele ditado falem mal, mas falem de mim? Isso funciona, infelizmente, na internet. Acontece que a pessoa põe uma notícia que muitos teriam interesse em verificar. Então, eu coloco lá, por exemplo, peguei um ovo de 25 quilômetros. E não é apenas site, youtubers também fazem isso. Peguei um ovo de 25 quilômetros. Você, de curiosidade, vai clicar no vídeo. Clicando, vai aparecer a propaganda independente, o cara não está nem aí. Você clicou, acessou, ele ganhou o dinheirinho dele. Então, aqui no canal, eu sempre trago coisas de confiança. Então, todas essas teorias, eu testo antes porque eu não quero trazer nenhuma informação falsa a vocês. Mas isso, infelizmente, acontece em outros lugares e não tem jeito, né, pessoal? Mas se vocês sabem de outras notícias, outras coisas que querem que eu teste, podem deixar aqui na descrição que eu testarei com certeza. E fiquem espertos, porque isso nunca vai acontecer aqui no canal. A não ser que seja de uma fonte bem segura que eu realmente confio, eu não trago nada que eu não mesmo teste. mais uma vez, espero que tenham gostado demais desse episódio. Se possível, já se inscrevam, deixem um like no canal que ajuda a gente a continuar com esse trabalho, porque realmente, galera, dá muito trabalho filmar isso, gravar, gastar gasolina do carro e etc. Apenas para uma teoria que eu já sabia que era furada. Mas, independente, isso é pra vocês. Qualquer coisa a mais, deixem aqui nos comentários ou participem de nossa live. Agradeço a todos, continuem treinando e fui!